Tenho Coração Esse Coração Não Consegue Se Conter Ouvir Tua Voz Pobre Coração Sempre Escravo da Ternura Quem Derá Ser Um Feixe Para Em Teu Lípido Aquário Mergulhar Fazer Borbulha de Amor Pra Te Encantar Passar A Noite Em Claro Dentro De Ti Um Peixe Para Enfeitar De Coraz Tua Cintura Fazer Silentas De Amor À Luz Da Lua Saciar Essa Loucura Dentro De Ti Canta Coração Que Esta Alma Necessita De Ilusão Sonha Coração Não Te Enxas De Amargura Esse Coração Não Consegue Se Conter Ouvir Tua Voz Pobre Coração Pobre Coração Sempre Escravo Da Ternura Quem Derá Ser Um Peixe Para Em Teu Lípido Aquário Mergulhar Fazer Borbulha Fazer Borbulha de Amor Pra Te Encantar Passar A Noite Em Claro Dentro De Ti Um Peixe Para Enfeitar De Coraz Tuas Cinturas Fazer Silentas De Amor À Luz Da Lua Saciar Essa Loucura Saciar Essa Loucura Dentro De Ti Uma Noite Para Unir-Nos Até O Fim Cara A Cara Beijo A Beijo E Viver Para Sempre Dentro De Ti Canta Coração Que Esta Alma Necessita De Noção Sonha Coração Não Te Enchas De Amargura Quem Derá Ser Um Peixe Para Em Teu Lípido Aquário Mergulhar Fazer Borbulha de Amor Pra Te Encantar Passar A Noite Em Claro Dentro De Ti Dentro De Ti Dentro De Ti Para Sempre Dentro De Ti Eu Quero Mandar Eu Quero Mandar Um Abraço Eu Quero Mandar Tu És A Flor Do Meu Lindo Jardim No espinho Quase morro Só de pensar De perder teu carinho Tenho medo Que essa paixão Seja uma ilusão Sem fim Tenho medo Que não seja osador No meu triste jardim Tens a beleza da rosa Uma das flores mais formosa Tu és a flor do meu lindo jardim Eu a quero só para mim O teu suave perfume Às vezes causa-me ciúme E ao te deixar cedo no coração O poço anda mais por a paixão Porém Tenho medo Que tua beleza de rosa Se transforme no espinho Quase morro Só de pensar De perder teu carinho Tenho medo Que essa paixão Seja uma ilusão Sem fim Sem fim Tenho medo Que não sejas a flor No meu triste jardim No meu triste jardim Eu quero agradecer aqui de coração mesmo Que meus olhos já virão Tu tens a boca mais linda Que minha boca beijou São meus os teus barfetes lábios E os meus desejos matarão São minhas tuas mãos estas mãos E as minhas mãos afagarrão Tu és a criatura mais linda Que os meus olhos já virão Tu tens a boca mais linda Que minha boca beijou São meus os teus barfetes lábios E os meus desejos matarão São minhas tuas mãos estas mãos E as minhas mãos afagarrão Sou louco por ti Sopro por ti Te amo em segredo Adoro o seu corpo divino E pela mão do destino A mim tu vieste Tenho ciúmes do sol Do luar e do mar Tenho ciúmes de tudo Tenho ciúmes Do saber das roupas Que tu vestes Tu és a criatura mais linda Que os meus olhos já virão Tu és a criatura mais linda Que minha boca beijão Que minha boca beijou Adoro o seu corpo divino Adoro o seu corpo divino Que pela mão do destino A mim tu vieste Tenho ciúmes do sol Do luar e do mar Tenho ciúmes de tudo Tenho ciúmes até Das roupas que tu vestes E o meu abraço todo especial Vai agora Ao doutor Eduardo E família Doutor Eduardo Nava Ao doutor Edinho E claro Toda a galera de Grajaú Esta canção Esta canção não é mais que mais uma canção Quem dera fosse uma declaração de amor Romântica sem procurar a justa forma De quem me vem De forma assim tão caudalosa Te amo Te amo Eternamente Te amo Se me faltares Nem por isso eu morro Se é pra morrer Quero morrer contigo Minha solidão Se sente acompanhada Por isso as vezes Sei que necessito Teu colo Teu colo Eternamente Teu colo Quando te vi Eu bem que estava certo De que me sentiria Descoberto A minha pele Vai despindo aos poucos Me avisa Me avisa o peito Quando me acumulas De amores De amores Eternamente Te amo Se alguma vez Me sinto derrotado Eu abro mão Do sol de cada dia Rezando credo Que tu me ensinaste Olhe o teu rosto Indigo a ventania Yolanda Yolanda Eternamente Yolanda Eternamente Yolanda Sentimental Sentimental eu sou Eu sou demais Eu sei que sou assim Porque assim Ela me faz As músicas que eu Vivo a cantar Tem o sabor igual Por isso é que se diz Como ele é Sentimental Romântico é sonhar E eu sonho assim Cantando essas canções Para quem ama Igual a mim E quem achar alguém Como eu achei Verá que é natural Ficar como eu fiquei Cada vez mais Sentimental Sentimental Ficar como eu fiquei Cada vez mais Sentimental Simbora maestra Esse é o teclatista L Do grupo geração Sentimental eu sou Eu sou demais Eu sei que sou assim Porque assim Ela me faz As músicas que eu Vivo a cantar Tem o sabor igual Sentimental Por isso é que se diz Como eu achei Como eu achei Será que é natural Ficar como eu fiquei Cada vez mais Sentimental Ficar como eu achei Ficar como eu fiquei Cada vez mais Sentimental Essa música é dedicada A minha amiga Iracema Ao meu amigo Aguinaldo E toda galera que gosta da mesma Não posso ver te triste Porque me mata Eu sento em ti feliz Meu doce amor Me causa pena O branco Que tu derramas E se enche de angústia Meu coração Eu sofro mais que tudo Se te entristece Não quero que a incerteza Te faça chorar Nós dois Amor juramos Eternamente E se os mortos Amam Depois da morte Amamos mais Se eu morrer primeiro Tu me prometes Sobre o meu peito inerte Deixar cair Todo o branco Que mostra Tua tristeza Para que todos saibam Do teu querer Se morreres primeiro Eu te prometo Te prometo Escreverei Escreverei a história Do nosso amor Com minha alma cheia De sentimentos Escreverei com sangue Contida sangue No coração Esse meu CD É simplesmente Dedicado A toda galera Que gosta de curtir Uma seresta legal Alô galera do Piauí Raidogas tá chegando aí Por que não paras relógio Não me faças padecer Ela irá para sempre Breve o sol vai nascer Não vê Não vê Só tendo essa noite Para viver nosso amor Seu bagarra me recorda E sentirei E sentirei tanta dor Detenha as horas Relógio Pois essa noite se acaba Ela é a luz Que ilumina o meu ser Sem seu amor Não sou nada Detenha o tempo Eu te peço Traz esta noite Perfetua Pra que meu bem Não se afaste de mim Para que não amanheça Por que não paras relógio Não me faças padecer Ela irá para sempre Ela irá para sempre Breve o sol vai nascer Não vê Só tendo essa noite Para viver nosso amor Seu bagarra me recorda E sentirei tanta dor Detenha o tempo Detenha as horas Relógio Pois essa noite se acaba Ela é a luz Que ilumina o meu ser Sem seu amor Não sou nada Detenha o tempo Eu te peço Traz esta noite Perfetua Para que meu bem Não se afaste de mim Para que não amanheça Para que não amanheça Alô galera de todo o Brasil No telefone do Raidouglas Pra contato É o 098-759-1644 Mais um show ao vivo Da gravadora Gema Sofre Sofre A tua dor designadamente Sofre Como eu sofri por ti também Sofre Que a dor vai ensinando a gente Amar Se eu te agrer bem Te amei Como ninguém te amou Querida Ter-te o menor gesto adorei Esquecido Na própria vida Perfim de a Mandar-te embora Não esqueci Das rosas Das orquídeas Das violetas Que eu dava a ti Extraída Num ambiente luxuoso Em que sempre vivia Tu deixaste que murchasse Minhas flores Meu buquê de fantasias E agora Que adoras a quem te magoa Perdoa pelo bem que eu te fiz Perdoa e serás feliz 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 Mais um dia que passa E o telefone não tocou Passeiam pela sala As marcas desse grande amor Procuro na lembrança Qual foi o mal que eu te fiz Te dei a minha vida Nem isso te fez feliz Pra que tentar fugir de mim Se eu sempre vou seguir Na tua direção Pra que tentar me esquecer Pra mim só tem você E o resto é solidão Pra que? Mais um dia que passa E nada de você voltar A vida não tem graça Eu vou morrer de te esperar Não há lugar no mundo Onde eu não possa te encontrar E mesmo nos meus sonhos Você vai me ouvir gritar Pra que tentar fugir de mim Se eu sempre vou seguir Na tua direção Pra que tentar me esquecer Pra mim só tem você E o resto é solidão Pra que? Pra que tentar fugir de mim Me diz pra que tentar fugir Pra que tentar fugir de mim Olha, eu sempre vou seguir Sempre não tem de fugir de mim Me diz pra que tentar fugir Pra que tentar me esquecer Se pra mim só tem você E o resto é solidão Alô galera do Brasil inteiro A Idougla está chegando com o CD E o telefone pra contato 098-759-1644 Minha amiga senhorita Eu nunca pude lhe dizer Você jamais me perguntou De onde venho e pra onde vou De onde venho Não importa Ou já passou O que importa É saber Pra onde vou Minha amiga senhorita O que eu tenho é quase nada Mas tenho o sol como amigo Traz o que é seu E vem morar comigo Uma palhoça No canto da serra Será nosso abrigo Traz o que é seu E vem correndo Vem morar comigo Aqui é pequeno Mas dá pra nós dois E se for preciso A gente aumenta depois Tem um violão Tem um violão Que é pras dores de lua Tem uma varanda Que é minha e que é sua Vem morar comigo Pega senhorita Vem morar comigo E vem morar comigo E vem morar comigo E vem morar comigo 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 Doce meiga senhorita Vem morar comigo Vem morar comigo Vem morar comigo Vem morar comigo Você bem sabe Que não lhe prometi O mar de rosas Nem sempre o sol brilha Também há dias em que a chuva cai Se você quer partir pra viver Vou viver sem amor Não tenho culpa Eu não lhe prometi o mar de rosas A promessa que eu fiz Foi fazer você feliz Eu queria que você entendesse O quanto eu lhe quero O quanto eu sou sincero Se eu falasse talvez Ao menos uma vez Que o mundo inteiro a seus pés Contente eu voltaria Isso eu não podia Não há razão pra ser tão triste Nosso amor ainda existe Temos muito tempo Temos muito tempo para amar Você bem sabe Você bem sabe Que não lhe prometi Que não lhe prometi o mar de rosas Nem sempre o sol brilha Nem sempre o sol brilha Também há dias em que a chuva cai Temos muito tempo para amar Temos muito tempo para amar Onde? Eu já não sou nada na vida Procuro uma sorte perdida Vem me dar a sua mão O céu todo azul Mil estrelas a brilhar E eu sozinho a esperar Por você Mas você que não virá Pois não liga mais pra mim E acha que o nosso amor Está no fim Oh, 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 candida Eu vou por aí sem destino Não passo de um peregrino Que caminha sem razão Oh, 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 candida Eu já não sou nada na vida Procuro uma sorte perdida Vem me dar a sua mão Você me revelou Que era meu o seu amor E que nunca deixaria De me amar Mas logo Eu já não sou nada na vida Procuro uma sorte perdida Vem me dar a sua mão Alô, meu amigo Bené Essa vai pra você e sua família Num conto de fada Com um carpinteiro Sozinho sem nada Também sem dinheiro Amava a princesa A mais linda da terra A mais linda da terra E tinha certeza Que nada era pra ela Mas um dia ela passou Sem nada saber Quando viu logo o amor E com ele foi viver Se eu fosse um carpinteiro E você princesa Eu sem dinheiro E você com a nobreza Diga meu benzinho Se você me amaria E com todo carinho Comigo casaria E com todo carinho Comigo casaria Na guitarra nós temos aí O Abraão Essa fera aí Na parte técnica Nós temos o DJ Flodomir E dos teclados Hélio Num conto de fada Com um carpinteiro Sozinho Sozinho sem nada Também sem dinheiro Amava a princesa Mais linda da terra E tinha certeza Que nada era pra ela Mas um dia ela passou Sem nada a saber Quando viu logo o amor E com ele foi viver Ah, se eu fosse um carpinteiro E você princesa Eu sem dinheiro E você com a nobreza Diga meu benzinho Se você me amaria E com todo carinho Comigo casaria Ah, e com todo carinho Comigo casaria Essa música eu quero dar de cá A todos os papodinhos do Brasil É muito gostoso, cara Caçom Aqui Nessa mesa de bar Você já cansou de escutar Centenas de casos de amor Caçom Não vá Todo mundo é igual Meu caso é mais um É banal Mas preste atenção Por favor Saiba que o meu grande amor Hoje vai se casar Mandou uma carta Pra me avisar Deixou em pedaços O meu coração E pra matar a tristeza Só mesa de bar Quero tomar todas Vou me embriagar Se eu pegar no sono Me deixe no chão Garçom Garçom Eu sei Estou enchendo o saco Mas todo bergão Fica chato Valente E tem toda razão Garçom Mas eu Eu só quero chorar Eu vou minha conta pagar Por isso Eu lhe peço atenção Por que Saiba que o meu grande amor Hoje vai se casar Mandou uma carta Pra me avisar Deixou em pedaços O meu coração E pra matar a tristeza Só mesa de bar Quero tomar todas Vou me embriagar Se eu pegar no sono Me deixe no chão Cara Bebê apaixonado É a melhor coisa da vida Garçom Eu sei Estou enchendo o saco Mas todo bergão Fica chato Valente E tem toda razão Garçom Mas eu Eu só quero chorar Eu vou minha conta pagar Por isso Eu lhe peço atenção Por que Saiba que o meu grande amor Hoje vai se casar Mandou uma carta Pra me avisar Deixou em pedaços O meu coração E pra matar a tristeza Só mesa de bar Quero tomar todas Vou me embriagar Se eu pegar no sono Me deite no chão Me deite no chão Me deite no chão Cara Cantando essa música É muito engraçado Eu me lembro do tempo Que eu era garoto Todos nós homens A gente vê a menininha assim Quando a gente é garoto Fica com manhã vontade De dar uns pega nela Muitas vezes até consegue Né? Mas daí Até levar a garota Na casa dela, meu amigo O cara fica com aquele medo Inventa desculpa Quando a garota insiste Aí é preciso você fazer isso E essa música É uma história De todo cara Quando é garoto, né? Simbora, maestro Oi! Lembro com muita saudade Aquele baninho Onde a gente dançava Bem agarradinho Onde a gente é mesmo É pra se abraçar Você colarquei nos cabelos E o vestido rodado Aquelas anáguas Com tantos babados E você se sentava Só pra me mostrar E tudo que a gente Transava Eram três, quatro curvas Eu era a raposa Você era as uvas Eu sempre querendo Eu sempre querendo Teu beijo roubar E por mais que você Se esquivasse Eu tinha certeza Que no fim do baile Na minha lampreta Contente pra casa Eu ia te levar Quando a orquestra Quando a orquestra tocava Deus a mimúdio Eu lhe abraçava E olhava o seu gosto Dentro do corpete Querendo furar Eu todo cheiroso A Lancaster E você a Chanel Eu era um menino Mas fazia o papel Do homem terrível Só pra lhe guardar E tudo que a gente Transava Eram três, quatro curvas Eu era a raposa Você era as uvas Eu sempre querendo Teu beijo roubar E por mais que você Se esquivasse Eu tinha certeza Que no fim do baile Na minha lampreta Aquele broto bonito Ia me abraçar E ao chegar em sua casa Enfrente o portão Um beijo, um abraço Minha mão, tua mão Com medo que o velho Pudesse acordar A pílula já existia Mas nem se falava Pois nos muitos conselhos Que tua mãe te dava Tinha o que dizia Só depois de casar E tudo que a gente Transava Eram três, quatro curvas Eu era a raposa Você era as uvas Eu sempre querendo Teu beijo roubar E por mais que você Se esquivasse Eu tinha certeza Que no fim do baile Na minha lampreta Aquele broto bonito Ia me abraçar Alô galera de todo o Brasil Essa música é minha Eu dedico especialmente A todos vocês Que gostam de curtir Um brega legal É lembro daquele momento Que você partiu Dizendo que um dia Voltava para os braços meus Só que o tempo passou E eu fiquei tão sozinho Chorando a falta Dos beijos Dos carinhos teus Hoje eu vejo Seu rosto No meu travesseiro E sinto o calor Do teu corpo No meu cobertor Quando abro o guarda-roupa Eu sinto o seu cheiro E abraço a blusa vermelha Que você deixou Quero mandar um abraço Tudo especial A toda a galera Da Serra Negra De todo o Brasil É lembro que você dizia Que me amava tanto Que nunca seria capaz De me abandonar Acreditei loucamente Em suas palavras E hoje choro Sua falta Quando vou deitar Hoje eu vejo Seu rosto No meu travesseiro E sinto o calor Do teu corpo No meu cobertor Quando abro o guarda-roupa Eu sinto o seu cheiro E abraço a blusa vermelha Que você deixou 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.